Música Fala ai galera, to trazendo mais uma atualização aqui do Smokepad, certo? É a versão 8.3.2, é a que saiu hoje dia 8 do mês 6 Então pra você instalar essa atualização Você tem que ter aqui a versão 8.3.0, certo? E nessa atualização 8.3.0 galera Tem 41 estádios, tem 51 bolas, tem a Eurocopa, certo? Tem uniformes atualizados e muitas outras atualizações, certo? Só to citando as principais atualizações, mas tem muito mais atualizações Então vamos lá Vai estar na descrição do vídeo, pra você baixar a atualização 8.3.2 Você vai ter que ter a atualização 8.3.0, que é essa daqui Vai estar na descrição do vídeo aí para download, certo? Vamos instalar aqui a primeira versão, que é 8.3.0 Então vamos lá Você deu o next aí, next Aqui você vai escolher fazer o seguinte, aqui se o seu jogo é craqueado, não é original Você deixa aqui, offline 3.3.0, entendeu? Se for original, você deixa aqui, online revolts, entendeu? No caso aqui, se for online, você pode usar as atualizações para jogar online No caso aqui, se você não sabe qual das duas que é, você pode marcar aqui Mas se você sabe que é craqueado o jogo, você deixa na primeira opção aí Dê um next Aqui você vai direcionar para o local do arquivo, certo? Então vamos lá, no meu caso aqui está instalado o disco local C Meu jogo Está instalado no disco local C Arquivo de programa 86 bits, certo? Aí vou procurar a pasta PS, certo? Dou um clique em cima e dou um OK Agora deu next, certo? Vamos esperar aguardar a instalação aí, certo? É um pouco demorado para instalar, certo galera? Cortei alguns pedaços aqui, certo? Agora vamos lá Você deu um exit aí Você deixa aqui padrão, certo? Não muda, deixa aí para não ter erro Você deu um next Aqui você vai direcionar para o mesmo lugar, certo? Arquivo de programa, disco local C Arquivo de programa 86 bits Você procura a pasta PS Dê um OK em cima, certo? Dê um next E dê um exit Que é sair, certo? Tudo que foi adicionado agora Vamos atualizar, certo? Vamos agora para a versão 8.3.2 E nessa atualização está incluindo Acrescentou 60 caras novas 2.250 rostos totais, certo? Acrescentou novas bolas Também acrescentou a Copa América 2016 Fixa o modo online Suíte Nomes e estádios fixos E várias outras atualizações, galera Eu vou estar deixando na descrição Tudo que foi adicionado aí, certo? Aí vocês verificam aí direitinho Que vai estar tudo lá as informações Após baixar aí Vai estar no seu download, certo? A versão atualizada agora Vocês traem os arquivos Quando surgir a pasta aí Vamos dar um clique aí para instalar Deu um next aí Aqui você vai direcionar para o local do arquivo Ou seja, o diretório onde o seu jogo está instalado No meu caso aqui é disco local C Mesmo processo Disco local C Arquivo de programa 86 bits Procurar a pasta PS, certo? Deu um clique em cima e deu um OK Deu um next aí Espera instalar, certo? Já foi instalada Agora você dá um exit, certo? Então vamos aqui agora Tudo que foi atualizado agora, galera Nessa versão agora 8.3.2 Vai estar na descrição do vídeo Vocês dão uma lida aí Que vai ter direitinho Que foi tudo que foi adicionado Que nem tudo eu falei Falei só algumas coisas Então vamos lá abrir Para ver como ficou, certo? Execute aí o seu jogo Como administrador E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.